Hoje nós estamos aqui no Marretão Fantasiados de Natal, afinal o Natal está chegando e eu tô aqui junto com o Cauã Oi gente! E junto com o Jean Oi gente! Então já deixa o seu like se você gosta do Natal e vamos lá pra primeira partida! Bora lá gente, sou aqui o Marretão, já começamos a... Ai gente... Olha só, aqui é a minha marreta de Papai Noel, eu tinha ela no passado, só que eu perdi, aí agora ela voltou E eu também tô com a minha coisinha de luz de árvore de Natal Cheirosa Gente, esses dois são me chamam de mentirosa, eu não sei Você é mentirosa! Mentirosa é só ver quando eu matar vocês e botar no potinho Passada, ameaça Eu tô brincando, por favor! Uma florzinha pequenininha Gente, eu não sei cantar essas músicas de criança não Também não Não tem vocês gente, eu não ouvi ninguém, não é possível Ah, aqui Nick! Nick é menagem Tá, vamos colocar aqui no potinho Jean, você não é tão vagrinho assim Vai! Vai salvar a Vandinha, ela tá Vem cá, Valdinha Que Valdinha, mulher! Tem uma bala que é valda Do nada, bala que é valda Ela é complexada Vai salvar a Vandinha, vai! Não, não salva a Vandinha não Tá bom, Vandinha Já salvei Nick já Acabou Não vai, sua magia Tá criado Não foi hoje, meu amigo Hello guys, it's me Guys, it's me, Celina Gomes Ah, mas eu vou pegar uma Marizinha, você achou que ia te salvar? Olha, palhaçada isso aqui, gente Mulher! Não, você caiu, né? Me diz que você caiu Você não caiu Mateu em mim? Você não caiu Nossa, que ódio, que ódio, véi Ai, gente, perdi eles de vista Que ódio Perdi não, criança burra Onde é por que eu vim pra cá? Também não sei Eu vi você, Calô Mentira, mentira O que você fez, Calô? Mentira, véi, mentira Eu vou chorar Vocês estão pedindo Ai, gente, eu fui muito falada agora Hello guys Oi, eu vi você Lá na Soléria Do nada, Valéria Oh, the girl now Desde o menu tá aparecendo pra vocês ali do lado Não sei, eu não posso olhar porque estou ocupada Uai, minha tátia tá a terra inteira NÃO Surprise Ah, mas a Vandinha vai vir salvar a Vandinha Tadinha, Danica, você se tornou de Vandinha Vai, Vandinha, eu vou salvar Que não vai dar Ih, que menina Eu vou morrer, mulher Isso, vai mesmo Pela primeira vez a Natasha tem que ganhar nisso aqui Oh, espera Eu tô indo É o clima do Natal Todo mundo de gelo Aqui, ó Não posso mais ser pego Vocês vão ser pego Olha, minha meta, gente O clima do Natal passa pelas minhas veias Olha, pelo menos tá todo mundo com pouca Pouca não, né? Mais ou menos Razoável Ah não, derrubada É Eu sinto que tem alguém indo salvar a Mari Grosa Salvaram Tu habla Mano, como a Natasha saiu da lixinha Gente, eu vou morrer Você vai morrer Eu vou tentar, eu vou tentar, eu prometo Gente, Mari, eu te amo Mari, você tá traindo minha confiança Mari Você é incrível Você é maravilhosa Uh, Nick Peguei a Nick Peguei a Nick A Nick vai comigo A Nick ainda tá com muita vida Isso não é bom Dia, agora é com vocês Eu vou hackear aqui enquanto vocês sabem Calma Hi Salvaram Salvaram não A Natasha está guardando cachorro Não, eu tô pegando uma menininha aqui Calma, calma, calma Eu sei que o Dia vai salvar porque ele tá ali Porém, a Mari Maria vai ser make-up Não fez sentido nenhum Eu não vou ficar guardando cachorro Ah, eu já vi, eu já vi tudo Tá tudo escrito nas estrelas Para de ser doida E aqui, olha ali atrás da gente Ela acha que ela é uma poderosa Você não deboche de mim, Gianco Que eu estou te vendo, tá? Ai, que dó Pode sair daí Tá com medo, é? Terminou? Oxi Corre Corre, não, corre Não, gente, não é possível Eu cheguei tão perto da vitória Vai, Mari Maria Eu peguei a Nick Uma eu vou levar comigo, hein Não quero nem saber Mulher, mas... Ai, calma, mandinha Não acredito, você foi pego Calma, tô nervosa até Tô muito nervosa Calma Ai, que ódio, não tem Vai, mandinha Calma, corre A mandinha saiu Ai, que ódio, que ódio Calma, vai levantar Levantou, mas caiu No meio, no meio Sai daqui, Gianco Eu não vou sair daqui Eu morri já É a primeira vez que isso vai acontecer Vai acontecer, meu Brasil Ai, que ódio Não, não, não Salva, 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 salva Eu vou prender de novo Vocês não vão escapar Vocês não vão Mari do céu I love you so much I love you too much Ó, não seja pego Deixa, deixa com a Mari Tadinha, dá a Mari Que isso? Calma, calma Calma, calma Calma, calma Eu não consigo pular Eu não consigo pular Gente do céu Calma Não, 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 não Não, 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 não Bem feito Bem feito Eu não consigo Não consigo fazer Não, eu não acredito Que o caô com esse pouquinho De vida Não Não Ganhei, ganhei Não Eu não consigo expectar Não, não Não Ai Eu só vou chorar Não Fui dormir muda Acordei calada Chegamos, gente Gente, a Natasha me humilhou, tá? Não, não humilhei nada A Natasha me humilhou, gente Falou que eu sou ruim Desumanos O que tá acontecendo comigo? Mas é verdade Gente, eu falei E a partida vai acabar rapidinha Porque o Gil sendo marretão Nossa, olha o nome da inscrita Saponhoca Que nome diferente Não é Sapa Minhoca Verdade É uma saponhoca Quem é ela? I don't know O que está acontecendo no meu coração Essa canção vai para todos os meus ouvintes Ouvintes? E se tu tem ouvintes? Eu tenho? Quem tá ouvindo, comenta Tô ouvindo, Aquelas Eita, como tá errando Olha a escrita Peguei uma Eita, como a Natasha tá errando E ruim é o jeito, né? Mas eu dei um jibre no Jean ali Que foi muito bom Você vai ver o jajá que eu vou dar em você E você vai perder, meu amor É isso Gente, é isso Você garante Tu fala bem, eu falo espanhol Tu fala bem, eu perdi, eu falo também Cala, tu fala o quê? Eita, meus amores Fala francês Fala russo, pronto Neste minotion Alguém salvou a saponhoca? Acho que a Mari salvou a saponhoca Tá, saponhoca Tá, é muito legal falar o nome dela Mate a saponhoca Errei Saponhoca E agora? Será que tem alguém perto? Gente, eu não quero me arriscar Porque eu sou muito ruim Calma É, eu tô vendo a saponhoca Acho que eu não sei o que eu vou fazer, galera Mas... Ah, não Mas... Mas a rua brilhou Mas... Eu tô num PC Foi por pouco que eu não pego a saponhoca Saponhoca, cómica Essa Mari tá achando que é quem Eu vou pegar ela Tadinha da Mari Eu te matei a menina Oxi, como assim? Tinha a porta na cara dela Olha, eu não vi o Jean mais Então eu tô de boa É agora que eu mato a Mari Eu mato a saponhoca também Que isso, Jean? Jean vai matar todos os aviões Saponhoca Mulher Falando que ela é uma pinhoca Tô nervoso, senhor Tapos e minhocas Tapos e minhocas? Gente, o que é que é isso? Um filme? Ai, não, a Mari Gente, o que vocês querem ganhar de Natal? Uma saponhoca Eu quero uma saponhoca também Eu acho que de Natal eu quero... Ai, não sei, gente Eita, pegaram a saponhoca É saponhoca, vamos ver Calou? Pera, eu tava terminando o primeiro PC pra salvar ela Eu ia falar pra você terminar o PC Tá, e agora? A saponhoca tá presa? A saponhoca não tá presa? A saponhoca é spray Eita, Mari Mari Fernandes do céu Tem uma porta aberta Tem uma porta aberta Tá, Natasha Como você tá rápida Gente, eu não tô entendendo Porque a Natasha tá rindo Ela tá sendo desengraçada E agora, Cauê Eu fujo ou não fujo? Não Salva a Mari Eu tô abrindo a outra porta Saponhoca Cadê você, saponhoca? Cadê a saponhoca? Natasha, você tá na porta? Eu tô Cadê a Mari? A Mari, tá a Mari Bora, bora, bora A Mari Gente, eu falei que a partida ia ser rápida Não deu nem 5 minutos Por quê? Porque eu já... Ficou bem caladinha, viu? Porque na hora que eu te der um peixe Você vai ver só É isso, gente Ameaça aqui Que loucura Mas, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Use o meu seu código PANDA Quando for comprar Robux ou Premium É isso E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau, gente 90% dos inscritos Já compraram na loja do canal E você também pode ter O seu moletom Camiseta Da Tachapanda A loja tem roupa Tanto pra criança Como pra adolescentes E você pode conferir Os tamanhos Clicando no produto Que deseja comprar São diversas estampas De várias cores Esperando por você Acesse Loja.com.br Barra da caixa Traço Panda Ou clique em algum produto Abaixo do vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau.